Terça-feira é dia do seu direito aqui no programa e a gente vai falar de um assunto que sempre tem que conversar. Pois é, lei do trabalho, mudou tudo. Como é que fica, por exemplo, hora extra, férias, acidente de trabalho. Ao vivo, então, na TV Ponte Vale, no Facebook do Falando Nisso, às 15h para as duas da tarde. Nosso encontro está marcado, a gente espera você. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti